Mas eu quero citar três situações no meu dia-a-dia, um assunto que as pessoas podem não achar relevante. Mas o primeiro é assim, alô, é o seu Carlos da Celina, é que entrou uma cadela aqui no meu quintal e ganhou oito filhotes. O que eu faço com ela? A senhora primeiro põe comida e água e abriga os filhotes para não pegar chuva. Não, mas e o município? Não tem um lugar para levar? Minha senhora, se o município não construir um lugar para levar todos os animais, que a nossa cultura atrasada joga nas ruas, em um mês tem que ter dez maracanãs, porque vai virar um dormitório, um hotel para animais, mas não temos recursos públicos para manter um hotel para animais, aí temos que partir para ele estar na área. A outra amiga diz, seu Carlos da Celina, jogaram quatro filhotes no meu quintal, o que eu faço? O senhor vem aqui recolher? Não, senhora, aqui não é depósito de animais. Não, e cadê os noventa mil que o Dario lhe deu para cuidar dos cachorros? Então, vocês veem, meus amigos, assim, a cultura nossa atrasada com relação aos animais. Deu uma calamidade. Semana passada, ligado. Aqui perto do rancho do vereador Neri Amaral, é um cachorro sendo comido vivo pela bicheira. Fui lá ver o podrão, botando o podrão. Vocês não imaginam o estado da criatura, toda a parte frontal, dilacerada e milhares de parejeiras devorando o animal vivo. Vocês podem dizer, mas gente, que assunto é esse? Que importância tem esse, senhores? Vocês já imaginam, são mais de 15 ligações por dia. A sociedade pede uma solução. A mesma sociedade que joga os bichos na rua, que joga da própria sorte, é a mesma que reclama. A mesma que quer a carrocinha, mas o município não quer a carrocinha. Tudo bem, quer a carrocinha, mas não quer a outra nádia. Então, há um falso moralismo na questão dos animais. Assuntos que nós vamos debater muito aqui. Eu tenho só três minutos, não posso me alongar. Mas são assuntos que nós vamos no mundo debater. É questão de civilização. Hoje à tarde eu estava de laço, atrás de um animal, que todo mundo viu. Mas ninguém faz nada. Esse assunto será tema, peço inscrição já para fora. Tem um minuto, vamos incluir isso, senhora. E levaria esse assunto à seguida. Mas ele é um assunto grave, é um clamor popular. E nós temos que, junto com o município, criar uma situação para este problema. Lembrando que é muito importante que o Mahatma Gandhi, o líder da Independência da Índia, certa vez falou. A grandeza de um povo, de uma civilização, pode ser medida pelo modo como trata-se dos animais. Obrigado, falaremos mais tarde também. Por isso que eu sou apaixonado também das caderninhas, tequinhas e chugas. Mas, o imperador ouvindo, a palavra. Tá, inspirado o tempo da Independência, passando a ordem do dia, a palavra do imperador, ouvindo o pediado. Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a vossa debência, colocar-se em deliberação a inclusão para a deliberação dos convênios 009-2009, a 028-2009, convênios estes que se referem à homologação da Lei 4.620, que é aquele repasse feito pela municipalidade, através da Secretaria de Educação. Há 20 entidades deste município, que prestam atendimento na área da educação. E gostaria de dizer que eram 22 no ano anterior, ficou 21, que houve problemas com uma entidade, e que, quando nós aprovamos a lei aqui, nós tiramos uma entidade para colocar para o trabalho social. E nós precisamos, inclusive, trazer urgentemente esse projeto, no mesmo valor, para a casa, com compromisso assumido. E é uma entidade das mais sérias e que presta um trabalho no idoso, razão pela qual achou-se prudente passar o projeto para a educação social, que é o correto, mas precisa ser feito. Nós já estamos no mês de abril, e eu pediria aqui a ajuda da vereadora Mery e ao Sr. Presidente, no sentido de a gente trazer urgentemente. Então, eu gostaria de pedir ao Sr. a deliberação para a inclusão e a votação no dia de hoje, porque, se faz necessário, já devíamos ter feito isso, mas sempre é tempo de colocarmos e liquidar o assunto. Obrigado. Em deliberação, a apresentação pela palavra de Correio de Água, de inclusão dos projetos de lei, convênios, com as instalações, racionais, discussão, que é a noite, concordo, tem mais discussão. Está acabado a inclusão na ordem do dia. Antes do primeiro projeto de lei, o requerimento do vereador Santos de Jesus, que solicita, baseado no artigo 156 do capítulo 125, regiões de interno, requerer uma sessão comemorativa, que seja realizada uma sessão comemorativa, no dia 28 de maio deste ano, às 19h, no plenário desta casa, com finalidade de homenagear a Associação do Coral Santa Cruz, em Areia, pelos 25 anos da sua fundação. 6 de abril de 2009, o vereador Santos de Jesus, protocolo 7 de abril, e foi protocolado. Está em discussão, em votação. O vereador concorda com a minha discussão. Está aprovado a realização da sessão comemorativa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa do vereador Víde de Água, que modifica a redação do capítulo 1º do artigo 3101 de 2008, que institui a semana da campanha do livro e da outra providência. Por favor, ser verdadeiro. Obrigado.